Você morre de vontade de fazer desenhos dos seus personagens preferidos, mas não nasceu com aquele dom para o desenho? Bom, seus problemas acabaram, agora surgiu o curso, são apenas 6 módulos, mais um bônus incluso, com exercícios práticos e sem enrolação que irão trazer resultados incríveis e visíveis em poucos dias. Link na descrição. Depois de ver esse capítulo, capítulo 922 de One Piece, eu fiquei com essa música na cabeça. O que será que vai acontecer? Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, capítulo 922 de One Piece. O capítulo inteiro aconteceu, o que aconteceu em diversos arcos, eu fiquei extremamente empolgado. E o final, o que foi esse final? Antes de eu começar, já aproveito pra falar que me pediam muito pra entrar no grupo do Zap do canal, mas já está cheio, então eu criei um segundo grupo, o link tá aí na descrição, o grupo 2, podem entrar lá antes que lote também, então enjoy, entrem lá e conversem sobre teoria, sobre anime, sobre o que vocês quiserem, se quiser falar comigo por lá, eu tô sempre pela área também. Antes de aproveitar e também votar aí no Troféu Magaquia, o link tá aí na descrição, vai levar 20 segundos. Olha galera, confesso que depois dos vídeos de One Piece, tô até com vontade de começar a fazer umas lives, por exemplo, eu solto os vídeos na sexta, acho que vou começar a fazer umas lives na noite, pra gente conversar um pouquinho sobre os capítulos, porque é muita informação e às vezes a gente consegue tirar uma dúvida da galera, a galera às vezes se perde um pouquinho e eu me perco também. Então estou pensando seriamente em começar a fazer umas lives aí pra gente bater um papo em tempo real, ok? Então se eu for fazer, eu aviso vocês. E esse capítulo, jamais imaginei que o Oda fosse dar um fim no Luffy, rest in peace, capitão. Mas calma que eu já chego nesse ponto. Mas de fato, nesse capítulo aqui, com certeza, aconteceu tudo o que você esperou pra acontecer lá no arco inteiro de Holy Cake, literalmente Kaido aparecer. Bem no começo do arco, encarar Luffy, bem no início mesmo, é uma ótima maneira de mudar a fórmula de como o arco é composto e como é contado em comparação com os outros. E é um jeito do Oda surpreender nós, leitores. E esse capítulo começa com um bando vendo ao longe, né, o dragão sobre a cidade. O Morosuke fica extremamente angustiado ao ver aquela forma de dragão do Kaido. E ele acaba se transformando espontaneamente também em um mini dragão. E olha que interessante aqui, que segundo algumas lendas, um dragão só pode ser derrotado por outro dragão. Eu acho que sim, o Momo vai ser uma peça fundamental aí na batalha decisiva, batalha final com o Kaido. Mas teve um comentário em um dos vídeos anteriores que me chamou a atenção quanto a isso. E se o Momo, o Momo parece uma lacraia, né? Ele é muito novo ainda, mas e se de alguma forma ele consumisse o conteúdo original do Tamatebaka, aquela caixa misteriosa, o tesouro da Ilha dos Tristões, envelhecesse aí os 20 anos que perdeu. Será que a sua forma de dragão aumentaria de tamanho e poder? Teorizem. Então o Lau relata a Kinemon que os inimigos descobriram já as identidades dele, do Luffy e do Zoro. Não teve jeito. E o Kaido está ali por conta deles terem interrompido a sua fabricação de Smiles. Terem acabado com seu contato de venda, que era o do Flamingo. E preocupado com o Kaido aparecendo nos céus, acima da cidade de Okobori. O Luffy se dirige sozinho, deixa todo mundo falando e vai pra cidade. Lau ele fica puto como sempre, porque o plano será mais uma vez arruinado, se o Luffy fizer qualquer movimento indevido ou devido as suas emoções incontroláveis. E ele corre atrás do Luffy também, dizendo para os outros ficarem no castelo. Porque se eles forem descobertos, haverá uma verdadeira caçada contra todos eles. Tudo isso será iniciado se eles forem descobertos. Ele usa o Shambles para descer rapidamente essa montanha atrás do Luffy. E eu quero que vocês olhem bem essa página, reparem bem o destaque que é dado na pequena pedra que o Lau usou para se teleportar para baixo do moço. Se lembre dela, pois vai ser muito importante mais pra frente. O Kinemon e o Kiko também descem a montanha para resgatar a Otsuru. E acontece um diálogo bem interessante aqui dos dois, que talvez muita gente não tenha notado, do Kin e da Okiko. É o Kiko... Diálogo muito interessante aí do Kinemon e da Okiko. O Kin está bem afobado na descida ali, dizendo que ele vai salvar a Otsuru. E a Okiko diz que não acredita. Ela faz um comentário dizendo que ela não acredita que ela se casaria com outra pessoa para se proteger, mesmo após 20 anos. Será que a Otsuru é a esposa do Kin ou será a Toki disfarçada? A irmã do Momo eu descarto, pois a Otsuru aparenta ser mais velha do que o próprio Kinemon. Teorizem aí. E na cidade de Bakura, os habitantes da cidade e até mesmo os bandidos de Shutenmaru criam uma comoção geral durante a tentativa de fuga dele, porque o dragão está sobrevoando a cidade. Kaido cita que há rumores de um ladrão muito forte que se esconde na floresta. E esse ladrão é Shutenmaru. O Shutenmaru inclusive diz para todos recuarem, pois é inútil tentar enfrentá-lo. Kaido então avista o Shutenmaru e diz que se lembra dele. E na mente do Shutenmaru vem um flashback, que ele se lembra de uma época em que ele já lutou contra um dragão. Será que ele fez aquela cicatriz no Kaido? Será que por isso ele citou o poderoso ladrão e também tem lembranças daquela cicatriz feita? Interessante. E por alguma razão desconhecida, Kaido está bêbado, extremamente bêbado. E declara alegremente a Shutenmaru. Se você se tornar o meu subordinado, eu irei perdoar todo o passado. Eu acho muito engraçado o jeito que o Oda faz um personagem que é forte, né? Um personagem foda mesmo, parecer meio bobão em alguns quadros. Como por exemplo agora o Kaido, quando o Shutenmaru tem Maru pra entrar no seu bando, ele faz uma cara extremamente cômica. Aliás, alguém precisa avisar também o Kaido que ele não precisa pular de ilhas do céu pra se matar. Porque se Rosa é pática, é um suicídio a longo prazo. O ponto interessante de se ressaltar sobre os samurais do Paes de Oni é a escala de poder deles. Porque eles são muito poderosos. Temos por exemplo o Ryuma, que era um lendário caçador de dragões. O Zoro, apesar de derrotar ele facilmente, ele era um morto vivo e estava usando a arma do Brook. Então ele estava enfraquecido. Eu acho que no auge o Ryuma derrotaria o Zoro. Porque ele era conhecido como King, o maior espadachim que já pisou na terra. Além de matar um dragão com só o golpe. Se pegarmos também Inuarashi e Nekumamushi, eles lutaram durante dias com o Jack. E nem sequer conseguiram encostar o comandante. Aí chega o Shutenmaru e consegue com um golpe só, muito rapidamente, atingir o Jack. E deixar ele sangrando lá. Então a escala de poder desses samurais é bem interessante. Shutenmaru acho que não seja um nível lendário com o próprio Ryuma. Mas chega bem perto ali de um status bem alto com esse poder. Onde conseguir ferir o Jack em um movimento tão rápido. Ainda mais com aquele corpo dele daquele tamanho. Por falar em Jack, que vou rebaixar o daço principal. Quem será que entrou no lugar dele? Será que entrou algum novo? Ele está muito preocupado porque será uma crise enorme se o Kaido se embriagar. E ele acabar ferindo os cidadãos da cidade de Jokobori. Porque eles são a força de trabalho das fábricas do próprio Kaido. E o Hawks aqui tem uma perspicácia rápida. E transmite para o Kaido que o Luffy e o Lau estão presentes no castelo de Oden. Vale notar aqui que o Jack é basicamente o Shutenmaru no sentido inverso. Porque o Shutenmaru estava disposto a matar. Os cidadãos da cidade como uma forma de misericórdia. Já o Jack estava disposto a salvar os cidadãos por causa do trabalho escravo. Então é bem legal esse contraponto dos dois. Enquanto o Nami e os outros estão se preparando desesperadamente para sua fuga. Kaido se dirige subitamente em direção a ele, em direção ao castelo. E ele abre a sua boca gigantesca e solta o seu Bolo Brief. Seria um arroto de dragão aí. As ruínas do castelo são destruídas com apenas um golpe da respiração do Kaido. É impressionante essa cena. Enquanto também o Jack e o Hawks estão atordoados pelo nível de poder esmagador do Yonko. Luffy grita ao ver aquela cena, ao ver o castelo explodindo. Mas aqui o seguinte. E se o ataque do Kaido não aconteceu? Se ele não destruiu o castelo ainda? E se o que vimos foi o hack da observação do Luffy que evoluiu a ponto de conseguir prever o futuro? Será que ele chegou nesse nível? Será que ele conseguiu prever que Kaido ia atacar o castelo e antecipou? Bem, e depois dessa cena temos a melhor cena dos últimos tempos do mangá inteiro de One Piece. Enquanto ele atacou a cidade, uma silhueta aparece logo acima da cabeça de Kaido. Com o Gomu Gomu no elefante gun bem carregado. Tendo testemunhado seus companheiros sendo feridos na frente dele. O Luffy fica insano e martela a cabeça do Kaido em um ataque de fúria. Confirmado que o Luffy é mais insano do que prevíamos. Porque depois desse socão, galera. Todos aqueles que não conseguiram digerir a vitória do Luffy sobre o Katakuri. Morrerão instantaneamente após essa cena. O Luffy é maluco. É confirmado. Está confirmado que ele não bate bem. O capítulo 9, 2, 3 deve começar com o Luffy na mesma cela que o Kid. Ou então o Lau vira protagonista da série. Falando em Kid. Será que o Zoro vai encontrar com ele lá na ilha? E soltar o Kid? E agora aproveitando que o Kaido está fora. Seria uma boa adição ao front de batalha. Ou será que o Zoro só se perdeu mesmo e foi parar em Raftel? E a cara do Lau depois desse socão. Quem não quer ver isso no próximo capítulo? Se o ataque do castelo aconteceu mesmo. O que poderia salvar? A galera pode ser o Lau com o seu chambro. Lembra que eu falei da pedrinha? Tem o problema da distância em que eles estão. Mas naquela cena que o Lau sai atrás do Luffy. Temos um destaque bem acentuado. Na pedrinha que ele usou para descer a montanha. Que ele usou para descer rápido. E se você reparar também na cena do ataque. O Lau não parece estar prestando muita atenção em os seus amigos no ataque do Kaido. Então ele pode estar se concentrando para formar um enorme espaço para retirá-los do castelo. E quem sabe assim salvá-los. Ou talvez teremos o uso do traje do Sanji. E ele salva todo mundo no melhor estilo Super Sentai com explosões de fundo. Mas eu acho que o Lau vai acabar salvando a galera. Vocês notaram a diferença de tamanho do Kaido? Olha de novo o Luffy perto da cabeça do Kaido. Falando agora desse cascudo que o Luffy deu na cabeça do dragão. Ele já está caindo de bêbado aqui. E não sabemos o quanto isso afeta a sua movimentação ou seu poder. Mas temos que considerar também que nessa cena. O olho do Kaido ele fica branco. Ele fica tudo branco. E esse olho costuma sinalizar que o personagem sofreu um desmaio. Seria talvez aí também um jeito dele sair vivo de lá. O Kaido ele é imortal. Mas já sabemos que ele sofreu algumas derrotas. E podemos considerar que algumas foi porque ele estava bêbado. O Kaido ele estava tão bêbado que quando o Luffy deu um soco nele. Ele simplesmente foi dormir. Talvez seja isso. Ou então eles aproveitam a oportunidade e fogem. Isso soa tão aleatório. Que provavelmente é o que o Ishiro Oda vai utilizar na série. A adição de novos mistérios. Me dando destaque como por exemplo. Por que o Jack foi rebaixado e quem entrou no seu lugar. Quem é o Tsuru? Será que ela é a própria Toki? Será que é a esposa do Kinemon? O que vai acontecer? Eu quero ver a cara do Lau. Eu quero ver. Capítulo 9, 2, 3. Eu quero ver a cara do Lau depois desse socão. Porque o Luffy é insano. Apesar que eu acho que... Ou ele desmaia de bêbado. Ou não vai fazer nada. Esse soco que o Luffy deu. Então eu estou pendendo que não faça nada. E o Luffy acaba sendo preso aí. Apesar que não tem como. Porque o Kaido quer matar ele. Não quer prender. Então ele teria que desmaiar de bêbado ali. Talvez. Para eles conseguirem fugir. O que vocês acham? Deixem nos comentários. Como vocês acham que Luffy e companhia vão sair dessa enrascada. E é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tanto quanto eu gostei desse capítulo. Se você gostou. Manda um like. Compartilhe. Chama os amigos aqui para o canal. Muito obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. E fui.